O motim teria começado no pavilhão C por volta do meio-dia, após os detentos a penitenciar Irmão Guido, localizada na BR-316, se revoltarem com a demora no atendimento a um dos presos que passou mal. Do lado de fora, as somilhas que foram impedidas de realizar a visita estavam apreensivas. Os presos de dois pavilhões depredaram o local e chegaram até o corredor da instituição. Amanda Alves, mulher do detento que passou mal, estava revoltada porque não tinha informações sobre o estado de saúde do marido. Desde 11 horas que ele está passando mal, as visitas saíram dizendo que ele está desmaiado desde manhã, está sem pulsação, o coração dele não está batendo, está sem respirar. Ele estava botando sangue direto e a gente vem falar com esse povo aqui, ele bateu o portão na nossa cara, eles não estão nem aí. Meu marido está morrendo aí, ele não manda ambulância, não manda nada, não tem nenhum médico aqui, quando eles precisam não tem médico. Eles mandaram for a tropa de choque para meter tiros nele, é só isso que ele sabe fazer. Tropa de choque e Rony foram acionados para controlar a situação. Somente às 3 horas da tarde, o serviço móvel de urgência chegou ao local. No entanto, o detento já estava morto. Tive uma parada antes do atendimento, quando eu cheguei o paciente já não adiantou mais manobra. Nenhum ferido, somente essa pessoa, ele deve ter tido uma parada e não deu para reverter o quadro dele. Cleito Holanda, diretor administrativo do Simpoljuspe, mostrou os exames laboratoriais do detento, diagnosticando que o mesmo teria úlcera. Uma consulta já estaria autorizada para ser realizada amanhã pelo detento. E ressaltou ainda que o motim teria começado após a morte do preso. Não se sabe ainda as causas, mas leva a crer que pode ter sido em virtude da doença ou ele pode ter sido morto dentro do pavilhão, já que os presos, quando saem do pavilhão, eles são, de certa forma, chamados de dedos duros e cabuetos da unidade. É só uma perícia técnica que vai dizer as causas reais, mas tudo acredita que ele possa, de certa forma, certo que tem um corpo, está morto. E a perícia técnica é que vai apontar as causas da morte, já que ele se tratava de uma úlcera, de uma úlcera bastante agressiva e sendo atendido pela casa, mas também, como o atendimento é pelo SUS, isso aí demanda tempo e o atendimento não foi da forma como o interno precisaria. É claro que a gente vê que tem que ter uma agilidade maior por parte da Secretaria da Justiça, já que esses exames são marcados pelo SUS. Obrigado. 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 Obrigado.